Bateu o Fagner, Gil tá sozinho, gol, Gil, gol do Corinthians. Ele tava bem livre, ó, atestada pro chão, ela bate no chão, engana o Everton, falha o goleiro do Palmeiras. Rolou a bola atrás, Bruno Henrique, arrumou o Vinha, bateu pro gol, chutou pra fora. E houve um choque de cabeça entre o Vinha e o Patrick, os dois jogadores do Palmeiras ficam no chão, machucados. Tenta arrancar do time do Corinthians, arrumou pro Everaldo, limpou bem, pode bater pro gol, o Everton pega. Vai firme o Everton e faz a defesa. Bola em jogo pra você, ligado na Globo, começa o segundo tempo de 1 para o Corinthians, gol marcado pelo zagueiro Gil, 0 para o Palmeiras. Tocou a bola pro Bruno Henrique, Cássio pega. Rolou no Bruno Henrique, olha a chegada do Mike, boa bola pra ele no meio, quem bate pro gol é o William. E faz uma excelente defesa o Cássio. Fica a bola com o Lucas Lima, jogador do Corinthians no chão, cabeçada pro gol. Cássio pega a cabeçada do Vitor Hugo. Aí o Rafael Veiga, depois do rebote ruim, ele bate pro gol e o Cássio se estica todo pra fazer a defesa. Vamos ver, o time do Palmeiras chegando, arrumou bem o Luiz Adriano pra batida do Rafael Veiga. Mais uma vez, Cássio! Corinthians encolhido, Corinthians muito atrás. Olha o Mocelli aqui, olha o mais adiantado, bate pro gol. O Patrick deu trabalho de novo pro Cássio, agora a chance com a chegada do Wesley e a bola passa por ele. E o Corinthians se safa, mas não consegue o contra-ataque.